A ovelha perdida no vale está Não pode o caminho atravessar Sem forças, sem rumo Quase a perecer Não ouve o pastor chamar Vem, a ovelha, o pastor chamar Volta bem depressa ao redio Pode o grande temporal Em tormentas te desfalecer Ficarás para sempre perdida E o pastor não irá te valer A ovelha perdida no vale está Não pode o caminho atravessar Sem forças, sem rumo Quase a perecer Não ouve o pastor chamar Vem, a ovelha, o pastor chamando está Volta bem depressa ao redio Pode o grande temporal Em tormentas te desfalecer Ficarás para sempre perdida E o pastor não irá te valer 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 Não irá te levar Obrigado.